Tu és minha vida, outro Deus não há Tu és minha estrada, a minha verdade Em Tua palavra eu caminharei Enquanto eu viver e até quando Tu quiseres Já não sentirei temor, pois estás aqui Tu estás no meio de nós Tu és minha força, outro Deus não há Tu és minha paz, minha liberdade Nada nesta vida nos separará E em Tuas mãos seguras minha vida Aguardarás que eu não temerei o mar Tu me livrarás Minuteu que tá viveré Minuteu que tá viveré Minuteu que tá viveré Minuteu que tá viver